Ei, olha ela! Olha o que ela faz, olha o que ela faz Olha o que ela faz quando escuta esse solinho Que isso menina? Ó, 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 ó Olha, pratica, pratica, pratica Vai que eu gosto assim Pratica, 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 pratica Pratica, pratica, pratica Vira esse verbo pra mim Olha, pratica, 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 pratica Vai que eu gosto assim Olha, pratica, pratica Oi! Ai meu coração, ai meu coração Ela dançando desse jeito, eu não aguento não Ai meu coração, ai meu coração Ela dançando desse jeito, eu não aguento não Ela é um anjo de pessoa e tem um diabo no quadril É um anjo de pessoa e tem um diabo no quadril Olha o que ela faz, olha o que ela faz Olha o que ela faz quando escuta esse solinho E aí menina Olha, pratica, 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 pratica Vai que eu gosto assim Pratica, 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 pratica Vira esse bumbum Pratica, 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 pratica Vira o solinho F5 Olha o que ela faz, olha o que ela faz Olha o que ela faz quando escuta esse solinho Pratica, 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 pratica E aí